Oi, gente, eu sou o Riki Hiraoka e hoje eu estou aqui com Cecília Fleche, essa jornalista super... Tudo bem, Cecília? Cecília, que é uma jornalista super conceituada, que todo mundo conhece da TV e que agora tem o seu próprio empreendimento, ela que saiu de um canal fechado da Globo News, foi empreender, está no YouTube com o Globo News há cerca de um ano e hoje o nosso papo é para contar um pouco dessa trajetória da Cecília nesse mercado independente, revisitar a carreira dela e falar também de planos para o futuro. Cecília, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela conta. Obrigada pelo convite, Riki. Como eu te falei, estou estreando aqui nas minhas entrevistas em vídeo, então, se eu comentei alguma gap, se eu fiz alguma coisa errada, você que tem estreito em vídeo, por favor, me corrija, me dê dicas, porque estou aqui para aprender. Regra número um, Riki, que eu sempre falo para quem eu dou mentoria de comunicação, só gagueja quem fala, só tropeça quem anda. Então, assim, tem que fazer, tem que botar, colocar em prática para a coisa rolar. Então, está certíssimo. Cecília, há cerca de um ano a sua vida sofreu uma grande reviravolta, né? A gente conhecia você pelos noticiários da Globo News e, de repente, você virou a notícia nos portais, nos grandes portais, nos jornais, nos veículos especializados em comunicação, entretenimento e celebridades, com o seu desligamento da Globo News. Como que você avalia essa mudança tão drástica na tua carreira? Porque você já estava lá há 18 anos, né? É uma vida. Isso, uma vida. Metade da minha vida quase foi ali dentro, muitas horas do meu dia, muita dedicação, mas eu avalio hoje como uma mudança necessária, Riki. Era uma coisa que tinha que acontecer para o meu bem mesmo, entendeu? Então, eu acho que a coragem que me faltou para, eventualmente, fazer o que eu gostaria de fazer mesmo, Deus se encarregou, o universo se encarregou, o que quer que as pessoas acreditem, se encarregou de me jogar nesse mundão. Muita gente acredita que fui eu que provoquei isso, que eu falei de propósito, só que não, não teve nada disso. A empresa, ao me demitir, ela mesma disse que estava tendo uma mudança no perfil do canal e que eu não fazia mais parte. A gente está fazendo mudanças estratégicas. Não foi dito nada sobre o podcast. A gente sabe que a motivação, o pontapé foi esse. Caso contrário, teria sido no dia seguinte. Mas eles falaram que era uma mudança que eles estavam fazendo. Foi essa explicação que eu recebi. Então, já que eu não faço mais parte, então eu vou tocar a minha vida. Era uma coisa que estava tão latente, era uma vontade tão grande que eu tinha de fazer certas coisas que eu não podia fazer ali no meu emprego, que a coisa se deu muito no automático. Então, no dia seguinte, a minha demissão, eu já registrei o Rivo News. E nove dias depois, ele estava sendo pensado na mesa de uma produtora já. Então, a demissão foi em junho e ele nasceu no fim de outubro. Já com patrocínio, já com pilotos feitos e assim foi. E desde então, graças a Deus, vem sendo um sucesso enorme e orgânico, que é o que eu muito me orgulho. Cecília, você falou que era uma vontade muito latente, né? Você acha que era uma vontade latente das suas partes? Tanto você já demonstrava ali o interesse de, de repente, seguir outro caminho, quanto a empresa também já... Ou, sei lá, algumas pessoas da empresa já queriam que você também tomasse outro rumo profissional? Eu acho que é difícil dizer que a empresa queria, porque dias antes eu estava apresentando a coroação do Rei Charles, assim. Então, eu não sei de que forma a coisa se deu um mês a partir dali, mas tiveram muitas confusões internas, assim, que eu acredito que acabaram fortalecendo uma ideia deles ali. Não sei mesmo, Rick, não sei de fato. Eu tenho um milhão de conjecturas a respeito, mas não sei o porquê dessa decisão. Mas eu estava sendo solar demais, eu acho, para um canal que já não estava nessa energia, nessa vibração, assim. A gente teve a saída da Maria Beltrão um tempo antes, ela indo para o entretenimento. Então, houve uma mudança de perfil do canal, como eles mesmos disseram. E eu já tinha ouvido o pedido do meu diretor de virar para mim e falar Cecília, seja um pouquinho menos solar. Ele usou exatamente essa expressão. Então, eu acho que possivelmente estava sendo solar demais para um jornal das seis da manhã. Estava lidando com muita naturalidade com os assuntos ou com muita espontaneidade que talvez não fosse o objetivo do canal, entendeu? Então, eu não ia mudar meu jeito de ser. Não ia. Porque eu só sei fazer televisão desse jeito, como hoje eu só sei fazer jornalismo desse jeito. Então, eu acho que não comunica, não alcança o público. É curioso essa orientação para ser menos solar, né? Porque parece que ser solar é quase o oposto de ter credibilidade, de conseguir se comunicar. É bem curiosa esse tipo de orientação, né? Duas coisas que eu sempre discordei. Esse negócio de ficar em pé, eu nunca gostei. E todo mundo que me acompanhava sabia, porque eu postava nas redes sociais, tá? Eu engajava com muita gente ali da audiência. E eu sempre falava assim, ah, eu queria tanto uma bancada. Ah, eu gosto de bancada. Porque eu não acho que a bancada afasta ninguém. Alguém inventou que ficar andando é importante. Tá aí a televisão americana há anos, todo mundo em bancada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. A Maria Beltrão sempre fez jornal sentada, por exemplo. Isso não tirou nem a credibilidade, nem a capacidade dela de comunicar. O estúdio I sempre foi um jornal sentado. Ninguém precisa ficar andando. Enfim, todos os grandes jornais. Não precisa ficar em pé para mostrar alguma coisa. Era isso e você achar que ser solar ou que ser espontâneo, de fato, trazer leveza vai prejudicar de alguma forma a entrega da notícia ou da informação. Definitivamente não é isso. E a internet e o mundo moderno está aí para provar isso. Cecília, você olhando agora em retrospecto, você sente que poderia ter saído em carreira solo, digamos assim, antes? Você sente que poderia ter acontecido esse caminho antes? Ou você percebe que tudo aconteceu no momento exato? Você estava preparado? Olha, eu acredito. Eu acredito muito no momento exato para tudo, de verdade. Mas talvez eu tivesse acelerado esse processo. Mas, Rick, quando a gente está no topo da cadeia alimentar, que todo mundo considera isso, eu era apresentadora do principal canal de notícias. Então, assim, se coloca muita coisa no caminho. As pessoas perguntam se eu tenho dúvida. Você tem certeza disso? Eu tinha acabado de me mudar para São Paulo. Tinha um ano da minha chegada em São Paulo, exatamente. E a fazer um ano da minha estreia, que é dia 4 de julho. Eu fui demitida em junho. Então, assim, eu tinha acabado de ter um aumento salarial, que eu considerava justo. Então, assim, era muito difícil eu simplesmente falar, não, agora eu vou embora. Você tem que ter uma organização, eu tenho marido, filha, casa. Não é uma coisa que simplesmente você fala, então tá, tchau. Não. Então, eventualmente isso aconteceria. Porque eu realmente não ia me encaixar mais ali. Mas quando viria a coragem, como eu ia fazer isso, não consigo te precisar. Cecília, foi noticiado ano passado que logo após o seu desligamento você acabou entrando com um processo por assédio moral, né? Esse é um problema que eu também já vivenciei na minha vida profissional e sei o quanto isso é pesado e devastador para a nossa saúde mental, para o nosso desempenho. Como que você ficou após esse desligamento, né? Porque quando aconteceu comigo, enfim, me explicando aqui para você, reclamei de assédio moral, fui demitido em seguida, mas parece que um peso saiu imediatamente das minhas costas, mesmo sofrendo uma injustiça. como que bateu isso para você? Eu te pergunto isso, não pela popoca em si, mas porque eu acho que é um assunto muito pouco debatido. A gente fala de muitos tipos de assédios, mas parece que há um tabu ainda de falar de assédio moral e até de se reconhecer que você é vítima desse tipo de abuso, né? E, Rick, é mais do que assédio moral, na verdade. A gente está falando de saúde mental, do profissional mesmo. E vou citar aqui minha amiga Isabela Camargo, que também era apresentadora ali da TV Globo, e que está criando agora os EPIs de saúde mental para serem aplicados nas empresas, né? Então, o que é o EPI? É o equipamento de proteção individual. Se a gente usa luva, chapéu, óculos, etc., por que a gente não tem isso voltado à saúde mental, à atenção do profissional nesse sentido? E as pessoas adoram focar, porque a parte da fofoca engaja muito mais na questão do assédio em si. Mas tem N outras coisas, assim. Eu acho que o assédio moral, ele vai de encontro à saúde mental, porque a pressão... Essa foi a história lá do podcast que eu fui da Noé Minha. É a falta de rotina, é o excesso de informação, de redação, é o tipo de informação a que a gente é submetido, de pressão a que a gente... Ah, mas você escolheu essa profissão, você não sabia? Não, a gente não sabe como é, na verdade, né? Nos é vendida uma coisa que não é real. Então, fora que tudo muda o tempo todo, né? Cada empresa tem a sua própria dinâmica, então, assim, e cada chefia também impõe um ritmo de trabalho, um jeito de gente que não necessariamente é o mais adequado. Exato. Enfim, quem me acompanhava ali via a quantidade de jornalistas que eu apresentava todos os dias, a toda hora, em qualquer horário, substituir absolutamente todos os apresentadores de meia-noite a meia-noite. Então, assim, eu acho que o que exemplifica bem a minha sensação foi quando a minha filha reagiu celebrando a minha demissão. Quando eu cheguei da demissão, eu falei, então, a mamãe não está mais lá e ela fez... Oba! E imediatamente me perguntou, você vai virar youtuber? Eu falei, vou. Eu já senti, eu já sabia que eu queria seguir nesse caminho do digital. Cecília, nesse um ano que você virou youtuber como a sua filha, diz, o que você descobriu sobre você mesma, sobre a sua força, sobre a sua capacidade como pessoa e como profissional? Porque quando você tira um crachá do pescoço, muita coisa muda ao seu redor. com certeza. E é o tal negócio, empreender não é fácil. Te dá N benesses. Eu sou infinitamente mais pobre, porém mais feliz. Correr atrás é uma coisa desesperadora. mas eu sou muito feliz. Assim, eu comparo realmente com o filho. Ter filho, ver um filho crescer é muito difícil. Você criar um filho é muito difícil. Tem N desafios. Mas a cada novidade na vida desse filho, a cada avanço desse filho, te dá uma alegria inenarrável. te dá um bem-estar, te dá uma empolgação, um entusiasmo, que é imenso. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz, estou muito feliz de ver o que eu fui capaz de construir com grandes colegas. Somos cinco hoje em dia e cinco pessoas que estão vendo a a certeza em meio à incerteza. a gente tem certeza que é um grande projeto, a gente tem certeza que vai dar certo, apesar de todas as incertezas no caminho. E a gente está comprovando isso cada vez mais, assim, pelo crescimento, como eu disse, absolutamente orgânico. A gente nunca investiu em mídia paga, em tráfego pago, em outdoor, em buzzdoor, nada. A gente nunca deu um centavo para fazer o projeto crescer. A não ser o nosso suor e a nossa vontade. Então, ele está crescendo no boca a boca, no engajamento, nas entrevistas. Eu enxergar que o meu lado profissional ele é válido apesar do lugar onde eu estava. As pessoas me respeitam muito, respeitam muito a profissional que eu sempre demonstrei ser. Então, e estão conhecendo cada vez mais o meu time também, estão respeitando todo mundo junto. Cecília, muita gente se afastou de você após a sua saída da Globo News, porque isso é um movimento que costuma acontecer, quando a pessoa sai de cargo, sai de empresas, tem sempre ali, não sempre porque, às vezes, falar sempre é exagero, mas a gente ouve muitas histórias de pessoas que abandonaram o posto, saíram de uma empresa e que perceberam, nossa, não tenho tantos amigos quanto eu imaginava que tinha, não tenho tantos contatos, assim. Como foi para você por esse lado, tanto pessoal quanto profissional também? Olha, Rick, eu acho que quando a gente está lá dentro, ou quando a gente está dentro de uma empresa, a gente meio que fica com antolhos, assim, aquele negócio que o cavalo anda, a gente não consegue muito enxergar o todo e eu só consegui ver isso aqui fora, o quanto a minha visão ainda era bitolada para uma série de coisas. E a gente passa muito tempo lá dentro com as mesmas pessoas, são muitos anos com as mesmas pessoas e os mesmos grupos de WhatsApp, as mesmas conversas, Então, assim, eu entendi, a princípio eu fiquei chateada com o comportamento de algumas pessoas, mas depois eu entendi que faz parte, assim, hoje em dia eu entendo que foi separado o joio do trigo, eu sei quem é meu amigo apesar de qualquer coisa, tem pessoas lá dentro que mandam mensagem, que falam que estão vendo o Rivo News, que curtem e tal, mas gente que eu achava que era muito amiga, eu descobri que não era tão amiga assim e que não torce pela minha felicidade, eu estando fora dali da forma que eu achava que torceria, sabe? Então, deu para entender quem é amigão mesmo para a vida e quem não consegue, porque é difícil, as pessoas veem outra pessoa saindo, dando certo, isso dá uma angústia, você vê o movimento do outro e não vê o seu, as pessoas têm medo. Às vezes gostaria de fazer o mesmo movimento, mas não conseguem, estar ali preso naquele status, acreditando que aquele status é tudo no mundo, quando a gente sai da redoma de uma grande empresa, a gente percebe quanto o mundo é mais grandioso e as nossas possibilidades são infinitamente maiores do que a gente acreditava que era. E aí, eu acho que tem essa dificuldade de enxergar o outro, tem o medo, tem gente que tem medo, é super natural, não, melhor, melhor, não, não vai dar certo, tem gente que prefere fazer o julgamento, não, mas ela sempre foi assim, tá, gente, tá, beleza, quem estiver comigo vai estar comigo na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, é assim, a amizade é tipo o casamento, né, então, vambora. Sim, e Cecília, como está a sua saúde mental hoje em dia, né, porque você começou a ter uma rotina, digamos, mais tradicional, né, não usou a palavra normal, porque normal varia de pessoa para pessoa, mas uma rotina e um estilo de vida que é mais parecido com a maioria das pessoas, imagino que para você tenha tido um ganho gigantesco. Nossa, é assim, ó, não é que a gente trabalhe menos, as pessoas não, tem que tirar essa impressão, não se trabalha menos. Pelo contrário, a gente trabalha mais, porque você fica o tempo todo olhando o seu negócio. Exato, Fazendo coisas, fazendo contatos. Mas você faz a sua rotina, então, assim, eu saber que o meu final de semana é livre, tem um valor que 18 anos de televisão não tinham me feito esquecer, assim, o que é você ter todo final de semana, todo sábado e domingo. eventualmente eu precisar fazer uma coisa num outro horário e eu ter essa liberdade, eu saber que eu tenho os feriados, eu saber que eu não tenho que escolher entre Natal e Ano Novo. Gente, é porque é muito difícil explicar para quem não passou por isso durante tanto tempo, mas é assim, não tem preço mesmo. Tem, tem o preço, ficar sem o contra-cheque no fim do mês, mas essa liberdade, essa liberdade, eu acho que é o que explica muita gente querendo sair do CLP e querendo empreender, só que chega no empreender as pessoas se deparam com uma realidade que também não é fácil. Então, eu meio que já estava tateando esse universo, lendo muito sobre isso, conhecendo muito isso por conta do empreendimento que eu tinha feito com o meu irmão, que é autista e que criou o Guzi, eu criei o Guziarte para ele, para ele vender os desenhos dele. E aí, eu comecei a conhecer mais desse mundo do empreender e do trabalhar na internet a partir dele. E eu sei, eu já sabia que não era simples, não foi uma total surpresa, sabe? Mas tem gente que ainda prefere. Ali, está naquele esquema, ter a segurança e está tudo bem. O que importa é a pessoa estar feliz. Mas eu hoje, com a minha rotina, a minha saúde mental é muito melhor, mas assim, muito melhor. impressionante, impressionante a diferença. Eu acordava duas horas da manhã, né? Então, assim, nesse último ano. Mas antes, eu não acordava sempre às duas da manhã, mas muitas vezes eu acordava às quatro, porque eu tinha que apresentar o jornal que atualmente é o Conexão. Então, era um jornal que começava às nove da manhã. E aí, até chegar na redação, maquiar, me preparar, eu acordava às quatro. e aí, no outro dia, eu acordava mais tarde, porque eu ia apresentar o jornal da noite. Então, assim, eu sei a hora que eu vou dormir, que eu vou acordar. Todos os dias. É assim, é muito maravilhoso. É muito incrível. Entendeu? Eu saber o que vai acontecer, eu ter previsibilidade da minha vida, no mínimo, no barato. Entendeu? O que vai ser excepcional é excepcional, é diferente. É o que vai acontecer de vez em quando. Mas, no dia a dia, eu sei o que vai ser da minha vida. E isso, realmente, é inacreditavelmente bom. Cecília, e agora, com você e o Rivo News, você tem a possibilidade, já que é um empreendimento seu, uma marca sua, de trabalhar conforme a sua linha editorial, que é algo quase utópico para a grande maioria dos jornalistas que está empregado em uma grande empresa, seja ela qual for. Porque sabemos que cada empresa tem ali os seus... Faz parte. Os seus padrões, os seus paradigmas, é parte do jogo. Como que é isso? Como é ter essa liberdade, esse outro tipo de liberdade? Vem junto com essa liberdade uma grande responsabilidade. Até porque esse é o lema do Rivo News, é alegria com responsabilidade. Então, eu tenho que fazer a curadoria que eu sempre acreditei que deveria ser feia. Muitos anos de redação me deram uma noção e uma experiência, assim como o Gabriel tem, assim como a Manuela tem, e assim como o Thiago e o Tel, que também fazem parte da equipe, tem. E como a gente tem faixa etária diferentes, cada um dá o seu pitaco do que que acha relevante, o que que acha interessante, cada um tem uma linha de pesquisa, cada um tem uma linha de pensamento. Então, assim, a gente sabe o que que tem que ser falado e a gente sabe como deve ser falado para ser interessante, para ser atraente e por que que ele tem que ser explicado daquela forma. é uma baita responsabilidade. Quem acha que não é, é uma baita responsabilidade, sim. E as pessoas, quando você cria uma tribo e as pessoas começam a te acompanhar, elas estão esperando ser informadas por você. Então, você não pode vacilar, você não pode deixar nada escapar também. Então, é uma responsabilidade diferente da da redação, porque é isso, a gente pode rir, a gente pode fazer a tarja do jeito que a gente quiser, a gente pode fazer a brincadeira do jeito que a gente quiser, mas é claro, sempre respeitando a responsabilidade. Não é a piração, a brincadeira pela brincadeira, a palhaçada pela palhaçada. Não, a gente sabe o que que a gente está falando e como a gente está falando. E sem o respaldo de uma grande empresa por trás. Então, é aí que o cuidado tem que ser redobrado. Somos nós ali, colocando a nossa cara a tapa para informar as pessoas. Então, é muito legal mas também requer muito mais atenção, cuidado e e e e trabalho em conjunto mesmo, para todo mundo falar não, não, isso aqui não dá. Não, 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 isso aqui pode pegar mal. Não, isso aqui é legal. Olha, isso aqui eu vi e você não tinha visto, entendeu? É um trabalho muito mais de conjunto do que no automático. Sim. Cecília, como foi para você aprender a precificar o teu trabalho, né? Porque é algo que a maioria dos brasileiros não sabe fazer, até mesmo porque a nossa cultura ela quase enxerga como ruim ganhar dinheiro, como ruim é se valorizar, parece que é algo, né, um demérito. Feio. Feio, mas quando você está empreendendo e no seu caso você tem uma questão de uma credibilidade por trás que foi construída com 18 anos de carreira, isso tem um valor muito diferente de outros profissionais, de outros profissionais que trabalham com comunicação, que trabalham com jornalismo, né? Cada profissional vai ter ali o seu próprio valor dependendo da sua trajetória. Sim. Qual foi ali o seu caminho para entender, olha, o meu valor é esse? Eu ainda estou entendendo. Ainda estou entendendo. Ainda estou entendendo. E não é fácil, o mercado de comunicação não é um mercado que paga bem, pouquíssimas pessoas ganham muito bem, então é um mercado que você tem que saber precificar, assim, na conta básica do tipo, quanto que eu quero ganhar por mês, isso representa em quanto que vale a minha hora. É você fazer a conta básica de somar e dividir, mesmo. E esses bônus e esses extras que você tem que ir colocando ali para fechar a conta. Porque a bem da verdade, Rick, é que o mercado está se adaptando, o mercado publicitário, o mercado de marcas, as empresas, ainda estão se adaptando a esse novo mercado que eu estou entrando agora. Então, eles ainda não conseguem entender como é que a coisa é feita, eles ainda não conseguem entender como anunciar de um jeito diferente. A gente conversa com empresas e elas perguntam assim, tá, mas assim, quanto tempo você vai falar do meu produto? Quantas vezes? Eu falei, cara, relaxa, não é, esquece essa lógica de televisão. O que a gente vai fazer aqui é diferente. O esquema aqui é branded content. A gente vai trazer o conteúdo com a marca embutida. A gente pode falar 30 vezes no episódio, não vai fazer diferença no preço. Então, assim, e ainda tem todo um negócio, um esquema envolvendo aí agências e marcas que o cara favorece quem dá ali o trocadinho extra para conseguir botar a marca ali, o orçamento de televisão ainda é muito maior do que o orçamento de internet. Então, a gente está tendo que meio que ensinar as empresas o custo-benefício disso tudo. Então, a gente tem que aprender o nosso custo-benefício e ainda ensinar para os outros o quanto que eles podem economizar e ter uma entrega muito mais orgânica e legal do que em outros meios, entendeu? E isso não é simples. Não. Não é simples. A gente está nesse momento de mudança de cultura, né? É basicamente educar um pouco o mercado e aprender os dois lados aprenderem juntos. Eu imagino que vai ser muito complexo, né? Um sistema que já está totalmente estruturado e foi acostumado... E viciado. É. Foi acostumado com um único tipo de divulgação, com um único tipo de publicidade. Isso. Cecília, você está aí há um ano praticamente com o Google News, né? Que completa agora em outubro. Eu vi que são mais de 23 mil inscritos no seu canal, que é uma marca muito grande para um canal dedicado à informação. Sim. Como você bem disse, nunca teve em funcionamento, nunca teve, né? Compra de mídia. Você tem planos, assim, a curto prazo ou a médio prazo de investir em novos programas no YouTube ou pensar em formatos menores para outras redes sociais como o TikTok ou mesmo o Instagram. Qual que é o seu business plan que você pode abrir pra gente do grupo Rivo News? Ah, é. A gente tem na aba Rivo Estúdio, que é o nosso grupo, né? A gente tem o Rivo News e o Rivo Talks. A gente já tem o Rivo 18+, que é só pra quem é assinante e é um negócio muito bacana e classudo sobre assuntos os 18+. Não é a bagunça pela bagunça ou o assunto baixaria pela baixaria, não. É uma coisa muito divertida e bem feita que a gente faz e a gente tem algumas outras ideias e alguns outros planos dessa aba Rivo, né? De criação nossa. O que a gente entendeu e que a gente começa a entender quando a gente entra nesse meio é que o YouTube e o Spotify eles são aqueles meios de entrega integral da coisa, né? Então as pessoas vão ver um programa inteiro, elas vão pegar, elas vão ver da forma que elas querem ver, se vai ser fracionado, se vai ser na velocidade vezes 2, vezes 1.5. Então a pessoa pode escolher esse negócio. E a entrega nas redes sociais ela tem que ser a que vai ser o topo de funil que a gente chama, né? É onde todo mundo vai te conhecer. Então é o corte bem feito, é o corte bacana daquele seu trabalho integral. Fora isso, fazer lives, engajar cada vez mais, a nossa ideia mais do que construir esse novo produto, a gente quer construir essa comunidade. E a gente viu que está dando super certo. Porque assim que a gente abriu o negócio, o esquema de membros ali, para as pessoas poderem assinar e virar horrível de bronze ou prato ou ouro, o engajamento foi muito rápido e muito bom, né? Então a gente tem mais de 100, quase 200 membros já. Então é muito positivo a gente ver esse engajamento rápido, esse engajamento acelerado, as pessoas estarem construindo essa noção de comunidade. A gente teve ontem na transmissão da entrevista do Ciro Gomes ao vivo, mais de 800 pessoas simultâneas acompanhando ali a entrevista para um canal incipiente que está crescendo agora, isso é sensacional, isso é muito legal. Assistindo ao vivo e no chat e conversando, a gente tem entre 150 e 200 na transmissão ao vivo ali do Rivo New geralmente, ai Cecília, mas os outros podcasts dá mil e tantas pessoas ao vivo, duas mil, sim, mas são podcasts que estão aí há anos construindo a sua comunidade. A gente tem nove meses, a gente é um bebezinho recém-nascido nesse mundo, então a gente está conseguindo criar isso numa sexta-feira no horário do almoço, é sensacional. Não é um horário muito comum para quem está trabalhando não consegue ali parar para acompanhar e tem uma outra coisa que é a gente não tem a cultura do YouTube, as pessoas mais velhas, se você não é geração Z, se você não é Lady Medina, você não tem a cultura de ver coisas no YouTube e de assinar, se você tem a cultura de ver, você não tem a cultura de assinar, são coisas completamente distintas. E essa é outra parte da educação, tem que educar o mercado e educar a audiência. Então eu explico, gente, se vocês não se inscreverem, se vocês não curtirem, vocês não vão ajudar a entregar meu produto, porque se habituou só em falar, só falar a frase, se inscreve, curte, compartilhe, ninguém explica por que que isso é importante. E eu fui notar isso à medida que eu ia falando com a minha mãe, com o meu pai, com a minha tia, com a avó do meu amigo, para explicar por que que era importante fazer isso. E aí as pessoas agora, umas ensinam, as outras, assim, entendeu? É um processo realmente de você tentar criar esse hábito nas pessoas para que elas comecem a engajar nesse meio também. Sim. E Cecília, você tem vontade de voltar à TV? A gente perguntou isso porque, enfim, você, né, ano de TV, a gente sabe que uma outra emissora voltada para o jornalismo está prestes a começar a funcionar no Brasil. Sim. Vontade, então, pela tua resposta aí, pelo teu movimento de cabeça, zero. Zero. zero, zero, zero mesmo, assim, não tem nenhuma vontade. Dessa água eu não beberei? Não. A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas hoje, a Cecília de hoje, do dia 31 de julho de 2024, essa pessoa não quer de jeito nenhum voltar para a televisão. Não quer mesmo, não tem a menor vontade. eu estou cada vez mais encantada, fascinada em aprender e construir nesses novos veículos, novos veículos, nesses veículos digitais, assim. É realmente uma coisa fascinante. Você tem acesso a muita gente, a muita besteira, a muita confusão, mas a coisa é mais verdadeira, a coisa é mais real. você observar métricas de YouTube, você observar métricas e você entender que é diferente do Ibope, que é uma estimativa, e você ver números, pessoas, faixas etárias, e você entender como é que é a dinâmica, esse assunto é legal, esse... E, nossa, isso é muito... é saboroso de entender e de... É viciante, né? Mergulhar. É incrível, é incrível. Então, assim, definitivamente, a Cecília de hoje não quer de jeito nenhum voltar para a televisão. Eu quero realmente construir o meu canal em outro espaço para se ter canal, não na televisão. Cecília, e muitos colegas te buscam pedindo orientações para empreender, para pensar em novos caminhos, em novas soluções, dentro desse mercado de comunicação que está cada dia mais complexo, mais difícil de trabalhar? Não, não. Eu acho que muitos ainda têm muito preconceito. Muitos vêm me elogiar, não necessariamente de onde eu trabalhava, mas de outros locais, e falam, cara, que bacana, que sensacional, parabéns. Mas é isso que eu te falei, é muito difícil no mercado de comunicação as pessoas conseguirem terem coragem de estruturar um negócio como a gente fez, assim. Então, ninguém vem me pedir, as pessoas vêm me perguntar de rede social mesmo, assim, de básica, entendeu? Sim. Ah, o que você acha que eu devo fazer? Você acha que se eu postar tal coisa funciona, tal coisa funciona, assim. Eu falo, gente, eu sei muito pouco ainda, mas assim, eu dou meus pitacos. Mas sobre empreender, ninguém admite, Rick, ninguém admite que, ou nem tem coragem de tocar um negócio desse. E, Cecília, para terminar aqui, que dicas, que conselhos você dá para quem busca uma guinada profissional, né? Porque não necessariamente quem está aí no mercado de comunicação, mas, enfim, é um desejo do brasileiro, a gente sabe, mudar, né? Ou ter um negócio, ou trocar um emprego por outro, ou trocar mesmo de função, deixar de ser médico e virar, sei lá, engenheiro, qualquer coisa do tipo, ter essa mudança mesmo diária. E a gente sabe que exige não apenas planejamento, mas também coragem. O que você pode falar para essas pessoas que buscam essa mudança? Você falou as duas palavras base para construir isso. Planejamento. Então, assim, você quer mesmo fazer uma coisa? Planeje-se para isso, se organize, junte seu dinheiro, monte a sua estratégia para que você possa percorrer esse caminho com o máximo de tranquilidade possível. Porque não é fácil. E tem o imposto, e tem a dificuldade, a dificuldade de acesso, a dificuldade de resposta. É tudo muito, muito, muito complicado. Assim, a gente conseguiu até num tempo muito bom avançar o tanto que a gente avançou apesar das dificuldades. Mas é isso, é muito trabalho sem parar para conseguir construir um negócio desse. Uma equipe muito boa também, que sabe jogar o jogo. Agora, além do planejamento, tem essa coragem. coragem é uma coisa muito difícil de medir. Coragem depende da sua estrutura de vida, a quem você ajuda, quem você tem para manter, qual é a sua disposição de enfrentar sem medo as coisas, de perseverar. Você tem que perseverar. É o que eu falei, é ter certeza na incerteza. É ter certeza que o negócio vai vingar. É ter certeza que vai dar certo. e não é um papo de um segredo, de visualização. Não, mas é você saber que você tem um produto bom na mão e que você é capaz de levar ele adiante. Esse perseverar talvez seja o mais difícil. E isso não tem como dar uma dica. Cada um vai saber onde o seu calo aperta mais. Então, assim, não, Cecília, realmente eu não ia conseguir ficar nessa incerteza, eu não ia conseguir. Eu já ouvi isso de vários amigos. Eu não ia conseguir estar estruturando estruturando as coisas do jeito que você está estruturando dessa forma aí. Eu preciso de mais tranquilidade. Então, esse mundo não é para você, né? Agora, eu quero muito. Eu quero muito ou empreender ou mudar de emprego. Então, se organize e corra atrás. Mas é uma coisa 24 por 7, assim. 24 horas por dia, 7 dias por semana. No final de semana, você vai dar uma descansada? Vai. Mas você vai ter esse direito sem obrigatoriedade. Mas é você ficar de olho em tudo o tempo inteiro, entender a dinâmica, ouvir as pessoas, pesquisar, ler, fuçar, conhecer o campo para o qual você vai entrar. Então, assim, é estudar e correr atrás sem parar e perseverar muito. Não tem outra fórmula. Eu não vejo outra fórmula. Cecília, agradeço demais o seu tempo, a tua atenção. Foi ótimo falar com você. E quero que você convide os nossos leitores do UOL, do Splash, para quem ainda não segue o Rivo News, para quem ainda não acompanha o Rivo News no YouTube e nas redes sociais. Dá o serviço, por favor, para todo mundo ficar de olho no que você está construindo. Vamos lá. Temos o canal no YouTube, que é o Rivo News. Então, é youtube.com barra arroba Rivo News e lá está o canal. E aí, vocês têm que se inscrever, têm que assistir os vídeos que estão um troço e ativa o sininho para você ser notificado quando tiver novidade. dentro do nosso canal do Rivo News, a gente tem o Rivo News mesmo, que é às sextas-feiras, ao meio-dia e meia, o resumo semanal de notícias, alegria com responsabilidade, a melhor curadoria de assuntos para você ficar bem informado com análise das boas, de um jeito especial. E temos o Rivo Talks, às terças-feiras, que é sempre uma conversa, um bate-papo com alguém especial, bacana, interessante, inteligente e que tem algo a transmitir. Não é qualquer um. É gente sempre muito, muito legal. A gente recebeu já muita gente bacana, é só ir lá procurar. E para quem quiser se inscrever como membro lá no YouTube ou no link que está no arroba Rivo News, nas nossas redes sociais, também pode entrar e aí vai poder assistir o 18 Mais com a Manu e com o Gabriel, que é um programa divertidíssimo às quartas-feiras, às sete da noite, que é de chorar, de rir e também para se informar. Cheio de pesquisa, cheio de assunto divertido, tem um quadro maravilhoso chamado Tenho Dado, que é maravilhoso porque são dados a respeito da sexualidade e tudo mais. É muito, muito, muito bom. Então, divirtam-se, curtam com a gente e ajudem a gente a construir isso que eu tenho certeza que vocês vão amar. Uau!